E olha o SBT, agora continua o SBT Interior, continua mostrando que nas últimas 24 horas foram muito violentas aqui nas estradas da nossa região. Cinco pessoas morreram em acidentes, acompanhem. Duas das mortes foram na madrugada deste domingo em Altair. Segundo a polícia, um carro com três jovens bateu contra um caminhão de uma construtora na rodovia Armando Salles de Oliveira. Gabriel Aparecido Vieira, de 20 anos, motorista do carro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os dois passageiros e o motorista do caminhão foram socorridos para a UPA de Olímpia. Poucas horas depois, um adolescente de 16 anos, que era um dos passageiros, também não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia investiga as causas do acidente. Em Caioá, mais duas mortes. O acidente na vicinal que liga a cidade à rodovia Raposo Tavares foi nesta madrugada. A polícia militar disse que o condutor de 53 anos que dirigia o carro tentou desviar de um animal na pista, perdeu o controle da direção e bateu num palanque de madeira de uma propriedade rural. Os dois passageiros ficaram presos às ferragens e morreram no local. O motorista teve ferimentos graves e foi encaminhado à Santa Casa de Presidente Venceslau. Os três trabalhavam com transporte de estudantes e iam para uma fazenda buscar os ônibus e os alunos. Em Presidente Prudente, um acidente revelou um crime. Foi na rodovia Raposo Tavares, em Regente Feijó. Uma viatura da polícia rodoviária suspeitou do excesso de velocidade de um carro e começou a persegui-lo. Durante a fuga, o motorista bateu em dois carros, atravessou a pista e só parou depois de atingir um barranco. Foi então que tabletes de entorpecente ficaram espalhados pela rodovia. O condutor foi encaminhado ao Hospital Regional de Prudente, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os motoristas dos outros carros nada sofreram.